Melhor dia não entende Só quando tem vento que vai pra ponto de azar Vai decolado Vai lá, Cia Não dá o nariz pra subir pra Hortofei não, hein Vai certinha Ela vai fazer um nariz, ela vai fazer um subregô Quer tomar a coragem, né Mas a menina rachuda pra caramba, cara A bicha faz Maria Fala o que pra... Primeira luna mulher que eu solei Fala o que pra caramba, cara Bom, bom Como é que é? Hoje ela faz o churrasco E aí